Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2019 e 2020 no canal, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, por gentileza, você que tá adorando essa série e eu também tô adorando, deixa o like aí, Beleza? Fortalece, vão bater recordes e recordes de like, porque, mano, com isso, eu trago pra vocês mais e mais e pode comentar aí, porque eu vejo todos os comentários abaixo, beleza? Mano, tava ficando fácil pra gente em 75%, então, 75% era a dificuldade que eu estava, então agora a gente foi pra 80%, eu subi mais 5 pauzinhos, mais 5% e vamos ver como que tá. E, mano, lembrando vocês que nós temos negociação de contrato hoje, então já ativa o sininho daquele modelo, porque nós vamos pra Áustria. Pra quem não sabe, Áustria é uma corrida que eu já corri há um tempo atrás aí, quando eu participava de torneios, tá ligado? No Aceto Corsa. E, mano, vamos que vamos, eu acho que ela é uma pista que eu consigo fazer um tempo bom e por isso que a gente aumentou a dificuldade aí pra deixar um pouco mais caliente o negócio, né? Porque se depender de mim aí, nós vamos fazer pole toda vez. Aí eu acho que 80% é o máximo, viu, gente? Eu acho que 80% eu não passo mais de 80% não, porque senão eu não vou nem conversar mais no vídeo. Eu já não converso, imagina, tá ligado? Tá bom, Chidor? Tá bom, Léo? Tá bom, Gustavo? Tá bom, Fran? Tá ótimo. Tá bom, tá bom, pô? Tá bom, então vamos lá, mano. Ó, temos 2.600. Mano, nós estamos com 2.600 pontos na McLaren, velho. A gente perde isso aqui, Chidor, se a gente for pra outro... Se eu não me engano, perde. Ah, tá de sacada. Mas aí você fica com os pontos da equipe, vai que a Red Bull tem 5 mil. Ah, vai que a Red Bull tem 5 mil, né, velho? Vamos aqui então, vamos lá. Eu vou tentar, eu vou tentar aqui... Deixa eu ver aqui. Mano, tem a Ferrari. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma doideira aqui. Vamos lá na Ferrari, tá ligado? Ó, olha a doideira. Primeiro piloto, se eles quiserem, se eles quiserem. Não faz bosta, vai para a RBR que é melhor. Não, faz, 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 faz. Vai que eles aceitam. É minhas condições, mano. É minhas condições, entendeu? Mas não pede muita coisa, não pede muita coisa também. Não, aqui ó, nível 2. Você tá pedindo muita coisa, Michael. Ah, não. Primeiro piloto. Primeiro... Segundo piloto. Se for entrar piloto, é, bota segundo piloto. É, segundo piloto. Segundo, primeiro. Ó, classificação esperada. Mano, segundo. Não, não, não queira primeiro, não. Posição esperada. Terceiro. Vai dar ruim? Eu posso negociar depois se eu perder com a RBR aqui? Depois se eu perder essa daqui? Eu acho que não. Não sei. Agora não sei. Vamos propor. Seja que Deus quiser. Nós estamos perdendo demais. Contrato muito grande. Não, beleza. A gente tentou. A gente tentou. Tira as melhorias, velho. Hã? Se você acha que tirar um pouco... Não, não quero, não quero ir para lá com menos disso aqui, não. Não quero ir para lá com menos disso. Mas ele cresce lá dentro, pô. Não, vai crescer a puta que pariu. Não, vai crescer. Vamos lá para a RBR. Mano, querendo ou não, a RBR é o mesmo tanto. Só que aqui na RBR, ó, a gente tem um prestígio melhor. Posição esperada, classificação da corrida. Ó, segundo. Segundo. Que lasqueira. Põe primeiro mesmo, põe primeiro mesmo. Primeiro não, porque ó... É classificação, mãe. Só na classificação. É só na classificação que eles querem que tu chegue no primeiro. Mas e se eu não chegar? Aí eu tô chegando. É, sim. Mas tu tá chegando com uma McLaren, tu não vai chegar com uma Red Bullard. Mas ele aumenta a dificuldade, né, mano? Ele aumenta a dificuldade. Se não te esquece disso. Bota a segunda, bota a segunda, bota a segunda. Segundo. Sem visão. Bota um bônusinho de corrida aí. Nível um, nível um, nível um. Nível um. Nível um. É, xingling. Verdade. Isso. Não, não, não. Tudo nível não vai dar, não. Tudo nível não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ué, tá iniciante. Primeira temporada. Aqui, ó. Aqui, então. O que você acha? Vamos lá. Acho que não vai, não. Não vai, não. Tem que tirar aquele ali, ó. Tem que tirar velocidade de melhoria. É, pode tirar. Velocidade de melhoria? Nesse bônus de coisa que você ganha mais pontinho daí. Você é um carro mais, entendeu? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Pau no gato. Opa! A gente está satisfeita com a proposta e o vínculo foi formalizado. Foi formalizado. Parabéns, tá na RBR aí, ó. Você correrá oficialmente por uma nova equipe. Então é melhor começar a se preparar para a mudança. Ficou em choque. 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 O meu valor ainda está melhor, velho. Eu podia ter pedido mais alguma coisinha nível 1 ali. Estava no máximo, Marco. Estava no máximo. Estava no máximo. Estava no máximo. Beleza. Então agora nós estamos correndo pela RBR, é isso? É. Agora você tem carro para brigar. Ganhar título, hein? É, Mercedes. Para ganhar título. Beleza, galera. Estamos oficialmente. Fechamos o contrato com a RBR. A McLaren, mano, é tipo assim, eu vou deixar amores ali. Eu gostei muito da McLaren. A gente pegou amor, xinguei para caralho, tá ligado? Mas tá. Eu ainda estou na McLaren, mas não sei por quê. Ah, é porque eu tenho que passar o próximo fim de semana. Agora nós já vai para a RBR, negão. Na casa deles ainda, no circuito da Red Bull. No circuito da Red Bull? Ah, moleque. Vai dar só nós, então, velho. Vai dar só nós, velho. Só nós não. A dificuldade está no talo agora, viado. Está no talo. Ferrari não quis nós, velho. Agora é pau na Ferrari. E estamos na Red Bull, rapaziada. É, velho. 2.979 que eu tenho de desempenho de carro. Você tinha 4 anos. 2.100. Ai, saiu no louco ainda, rapaz. Saiu no louco. Tá ótimo. Beleza. Tá chovendo a corrida, hein? Puta que pariu, viado. Tá chovendo a corrida. Quem foi para o seu lugar na McLaren, né? Dá uma olhada aí. Vamos lá. Vamos ver quem foi para o meu lugar. Tá em mensagens, tá em mensagens. Caralho, velho. Tá horrível essa porra desse carro, viado. Pegou o carro do álbum. Nossa. Vamos melhorar essa porra aqui. Dá para instalar tudo assim de uma vez? Não, não, não. Acho que não precisa colocar não, pô. Tá 44% ali. Você tá maluco? Eu quero carro zero, viado. Mas tem peça que você só pode usar... Não, mano. O carro dele estava pior do que o meu, mano. Se tivesse ficado lá na McLaren. Ele também já... A caixinha dele também tinha ido para o saco. Beleza. Vamos ver aqui. Vestapen. Ó, tá. Eu e Vestapen agora, viado. É, eu e Vestapen. Eu pego... Quem que tá na McLaren? Albon? Alex Albon? É o Albon. É o Albon. É o Albon. Então o Vestapen... E o Lando Norris. E o Norris, viado. Continua na merda. E o Albon... O Albon saiu da RBR e foi para a McLaren, certo? É Missilaren, isso aí. É Missilaren. Beleza. Mano, caramba. Agora eu tenho um carro que dá para ir, hein, velho. Vamos... Vamos ver o que dá para a gente mexer na árvore aqui. Que isso? Eita porra. Deu fácil no desenvolvimento. Nó, nós tem dinheiro aqui. Dá para tentar... Bota para... É, bota para evoluir. É... Stop. O que mais que a gente pode colocar aqui? Aqui embaixo, né? Aerodinâmica, né? Aerodinâmica. Vamos colocar aerodinâmica aqui total. Motor também, principalmente. Dá para evoluir tudo, né? Motor... Motor é onde? É esse aí. É o rosinha. É o rosinha aí. Qual dos dois? O 1.200 é esse aí. Esse aí, esse aí, ó. 1.200. Acabou dinheiro. Acabou? Tá. Ah, mas tá valendo. Pelo menos nós estamos com um carro bem melhor, né, velho? Nossa. Tá melhor que a Mercedes. Olha lá. Não vou ficar melhor que a Mercedes, filho. Rá, moleque. Adoro. Não vou... Melhor que a Mercedes eu acho que não, mas melhor que a Ferrari sim. Não. Vai ficar melhor que a Mercedes. Presta atenção lá para você ver, ó. Depois que acabar tudo, ó. Vai ficar melhor que a Mercedes. É. Vai ficar melhor que a Mercedes. Agora dá... Nossa, mano. Olha a McLaren. Onde é que foi parar, viado? O McLaren era a quarta melhor. Comigo lá, ó. Contigo, né? Comigo. Sem mim, meu filho. Sem mim. Não tem o que fazer, não, McLaren. Tomei teu pé e levou tua equipe também? Levei a equipe toda. Mas quando é a McLaren? Não. Agora eu tenho carro para brigar, irmão. Beleza. Vamos testar o carro. Chover na corrida, hein, mano. Pézinho de Cinderela na corrida, hein. Vai chover na corrida. Vamos fazer um treinozinho aqui para ver como é que tá. Uma dificuldade agora no 80%. Estamos de RBR. Tá bom. A mulher vai querer falar alguma coisa comigo? Estamos começando os treinos aqui em Spielberg, marcando o início do grande prêmio da Áustria. Aquele setup que você me deu, Shidori, serve aqui no RBR, né? Serve, serve. Não. Ótimo, ótimo. Então eu sou o segundo piloto. Se o Verstappen estiver na minha frente, eu tenho que deixar passar? Não, né? Não. Toma na jabiroma. Verstappen, eu vou ser primeiro. Caralho, olha que volantinho diferenciado, mano. Beleza. Não vai ter muita borracha na pista. Ah, não, 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 não. Pera aí, eu esqueci de botar o setup. Não coloquei o setup. Não coloquei o setup no setup. Pneu duro, hein? Pneu duro. O DRS aqui é o mesmo botão que aperta nesse volante novo aqui? Eu acho que não. É, tudo... É, não. É outro volante esse aqui. RS é na borboleta, não. Perto da Arcade. Não bota pra garagem, não, porque eu vou botar o acerto. Aham. Então bota pra garagem, hein? Ó, tô sentindo que aqui nós vamos levar alguma coisa, hein, velho. Já pensou nós começar bem? Lembrando que a dificuldade foi aumentada, galera. Agora tá 80. Vamo lá. Vamo colocar aqui, ó. Pode ser. Quando tiver a chance, não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão. Mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. Eu sei, meu filho, eu sei. Eu já vou fazer uma aclimatação da pista aqui. Pode ser, rapaziada? Pode ser. Era isso que eu ia te falar agora. Show. Vamo fazer uma aclimatação da pista? Pra gente ver como é que o carro tá se saindo. Tamo de RBR, miada. Outro patamar. É outro patamar. Hashtag outro patamar. Hashtag pau no Vestafel agora. É. Pau na Ferrari. É, o carro é diferente. Eu apertei o DRS e não sei. O carro anda mais. Bem mais, né? Bem mais, né, velho? Nossa. O que gostei foi dessa porra na frente do carro aqui. Na McLaren não tinha isso aí não. Quer voltar pra lá? Não. Não ficar quieto aí. É, te acostumo. O que que tem na frente? Aquela... É aquela bolinha no central. O halo? Oi? Não. Aquele bagulho de ferro ali na frente. Aquele bagulho de ferro ali na frente. Ah. Mano, o carro é muito diferente. Muito. Eu tô se... Está ótimo. Agora vamos tentar chegar ao roxo. Você ganha um bônus de inconsistência se conseguir encadear com outras bolas. Bem melhor, né? É... É... Eu tô apertando, velho. Mas... Ele não tá apertando nada no volante. Mas tava... É, mas tava funcionando. Você tava com um ganho assim. Mas eu tô falando assim. Ó... No... No McLaren ele apertava no volante. É uma borboleta. É uma borboleta ali. Eu vi isso agora. Atrás do volante tá uma borboleta. Quer voltar uma forma clara, hein? Por causa do DRS? Por causa da coisinha da frente aí? Não, 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 não. Tá de... Tá de boa. Gente, negocinha pro senhor, patrão. Espera aí. É só eu pegar a manha do carro. Lembra que tu tá com pneu duro, então... Uhum. Tá um pouco mais ali. Ah é, tem isso também. DRS. Ei, eu tô apertando, mas você ainda não aparece apertando nada. Boa. Hã? Aperta no programa. Aperta. Aperta, aperta. Boa. Caramba, mano. É outro patamar isso aqui, viado. Parece que eu tô andando num... Um bragulhão cabuloso. É, boa. Eu tava fazendo um em 7,125. De pneu... Macio. Macio. Só pra te avisar que tu tá em primeiro. Com pneu duro, né? Uhum. E com a dific... E com a dificuldade aumentada. É, daqui uns dias eu vou ter que botar 100% essa biromba aqui. Haha, moleque. Nossa, você tem embassado. Vou te avisando. Nossa, embassado e barra. O carro é muito na mão, viado. Caramba. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Do lado pelos blocos. A saída de curva dele, ele... Ele distraciona bem menos, né? Nossa, bem menos, véi. Bem menos. É como se o carro fosse... Outro. É outro, né? Não, né? Na verdade, é outro. Caramba, véi. O carro tá muito gostoso. Tá muito na mão. Tempo. Vamos no tempo. 1,9. De duro. Carai, eu tava fazendo 1,7. Hã? Tá acelerada no tempo aí. Tá acelerada no tempo. Vamos ver. Tem que fazer outros treinos lá, ô Michael. Uhum. Vou fazer. Uns 15 minutos, daí tu volta. 1,10, mano. Pode voltar. Volta, Michael. 1,10, véi. Bota... Hã? Faz o seguinte. Bota um médio, ô Michael. Eu acho que vou ter que aumentar mais 5% de dificuldade. É isso que eu ia falar. Ué. Como é que tá tudo no pneu aí? Não, peraí. Vamos... Vamos... Tem mais alguma coisa no duro aqui pra fazer? Não. Vai do... Vai do gerenciamento RS. Meu gerenciamento de RS é macio. Ah, vambora. É médio, é médio. Tô tranquilo, tô tranquilo. O carro tá bem na mão, véi. Tá maluco. Médio. Vamos com o médio então. Primeiro teste do médio agora. Caralho, que carro é esse, viado? Como é que eu tô aí de gerenciamento? Só pra vocês falarem, tá? Tá indo bem, deixa no baixo logo pra frente. Tá indo nessa missão logo? É. É o que eu faço? Eu boto no baixo. Tá indo aí, né? Olha esse carro, mano. Atira. 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 Atira, véi. Atira. 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 Ali vi como é que vai estar o clima. Como é que é? Eu vim dizer para tu ver como é que ia estar o clima na corrida, tu já sabe. Como é que estava o clima no... Está chovendo, vai estar chovendo. A classificatória, o Shidori? Lembra? O Shidori, eu acho que mutou aí, mano. É. É... Vai tá nublado. Vai tá nublado, Shidori? Uhum. É só coelha que vai cair o dilúvio. Vai cair o dilúvio. Vamos pra classificação. Vamos pra classificação. Eu tô tranquilo, Gui, mano. Eu tô tranquilo. Nós estamos com um carro muito melhor. E nós estamos pilotando cinco vezes melhor do que a gente começou a carreira. Tá ligado? Estão os cinco pontos mais difíceis. E tá dando certo. Tá dando tudo certo. É tranquilo. Pau no gato. Pau no gato. Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos. Vamos embora. Hum, calma aí, calma aí, Michael. Calma aí, calma aí. Beleza. Vai chover na corrida. Na corrida? É, vai chover um pouco. Não vai ser uma chuva muito forte, mas vai chover. Aí, tipo assim, não pode mudar o acerto durante a corrida. Se tu quiser correr com o acerto de chuva, fazer o acerto de chuva, fazer o qualifier com o acerto de chuva e correr com o acerto de chuva. Você acha que esse qualifier aqui pode prejudicar a gente? Acho que se tu fazendo seco, se tu vai correr com o setup de seco na corrida de chuva. É, pega um setupzinho de chuva aí, nego. Então, vamos lá. Galera, mudança de última hora, setup de chuva, porque vai chover na corrida. Então, a gente vai fazer a qualificação com o setup de chuva, é isso? Isso. Mas não vai chover na qualifier. Mas vai chover na corrida, e você não vai poder trocar o setup na corrida. Não pode. Fudeu. Então, tá, vamos lá. O que é que tem que fazer aí? Provavelmente, os outros caras também vão estar com o setup de chuva. Então, vamos lá. Bota aí o setup de chuva nesse trem. Fudeu, hein, rapaziada. Pra quem não tá entendendo, o carro tá configurado pro seco, rapaziada. Só que vai chover na corrida. E a qualificação, se a gente fazer com o acerto seco, a gente vai correr ele a corrida com o seco. Então, a gente vai ter que mudar a estratégia de jogo de última hora. Tô ferrado. Vai lá, Shidori. Tem já pra mostrar pra galera? Morreu, Shidori. Ele tá procurando, deve estar. E vamos para o comercial. Canal Microsoft, o canal do entretenimento automobilístico. Automotivo. Dá na mesma? Dá na mesma. Pois é, mano. Ô, velho, eu tô feliz. Tô feliz pra caramba. A gente tá numa equipe que o carro é bem na mão. Pronto? Vamos lá. É... 6 e 7. Ixi. Já vai longe assim, 6 e 7. Ó. Transmissão. 50 e 80. 50 e 80. Geometria. Do jeito que tava. Suspensão. Tu pode deixar tudo no médio aí. Aqui tudo no médio? É. Não, geometria. Não, geometria da suspensão. Sim, geometria. É, então. Geometria da suspensão. Pode deixar tudo no médio aí. Tudo no meio? É, tudo no médio. É, no meio. 3. Isso. 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 Certo. Suspensão. Caramba, rapaziada. Vai dar ruim, mano. Eu tô... Eu tô euforizado. Não, vai dar ruim, não. Calma, mano. Calma. Só fica tranquilo. 6. Nossa, de 2 vai pra 6, velho. Olha a merda. 6. Etapa de chuva, velho. Relaxa. Diferente. 1. 1. 11. 1. 6. Pronto. 8. 8. Tá. Freio. Tô com medo. Quanto... Com medo de nada, rapaz. Mano, não, pô. Porque nós estamos mó confiantes, com o carro muito urbão, pá, dando mó rolê e bapo. E do nada tudo muda. Do nada o céu fica preto e ninguém entende o que que acontece. Aqui tá. Freio pra deixar do jeito que tá. Aqui pra deixar do jeito que tá. Pneu. Pneu. 23.0. 23.0. Hum. O que mais? 21.1. 21.1. 21.1. Isso. Pau no gato. Pau no gato. Austria na chuva. Austria na chuva. Austria. Foi mal a demora, mas a gente teve uns problemas técnicos pra pegar o acerto, né? Ah, não. Tranquilo, pô. Tranquilo. Beleza. Vamos lá, véi. Se a gente que Deus quiser. O pneu vai esse aqui mesmo? Vai, né? Vai. Então tá. Vamos embora. Meu Deus do céu. O carro todo diferente. Sim. 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 É, rapaz. Estou do duro, ó. Não, eu vou cortar a curva, não vou tentar. É galera, foi quinto, é a hora de nos lembrarmos do nosso top 3, Bottas, Leclerc, Hamilton, Vestapen tá na minha frente, e outra, a outra tu tinha feito 1 minuto e 9, e essa tu fez 1 minuto e 8, mas a outra tava de média, essa eu tô de macio. Filho, eu tava de duro, eu tava de duro, é galera, mano, vamos ver o que vai dar nessa pista, é assim, não foi uma qualificação boa, não foi um pole que eu queria, mas tá valendo. A gente mudou a estratégia toda de última hora e eu fui obrigado a andar assim, então, tamo junto, espero que dê certo, espero que a gente busca pelo menos um pódio aí pra começar a RBR bonitinho. E é nóis, rapaziada, vou nessa, um forte abraço pra vocês. Lembrando a vocês, que os meninos vão deixar o canal deles aqui, do Chidoro e do Léo, vai lá, dá uma moral, França, não sei se tem canal, mas vai tá todo mundo. França tem também. Tem? Tem também. Vai tá todo mundo, vai tá todo mundo aí, vocês deixam o like aí, porque o chefe de equipe aqui, mano, merece muito like aí, demorou? É nóis, rapaziada. Vou nessa, fiquem com Deus, até a próxima e... Falou!